Você está aí pronto para mandar o céu, e se você não tiver, eu acho melhor você se preparar, porque eis que Jesus vem, Senhor demora, e Ele hoje está te chamando, aleluia, eita, glória, amém. Oi irmão, oi irmão lá também, chamou em guia, chamou em guia daí, vem cá, meu irmão daqui, mais outro, mais outro, tem mais alguém aí, tem mais alguém aí, tem mais alguém aí, tem mais alguém? Deus é quem transforma, Deus é quem transforma, Deus é quem transforma a vida da pessoa, quem é quem quer citar Jesus, levanta as mãos aí, levanta a mão, levanta a mão, Você quer citar Jesus? Você quer? Você quer? Você quer Barão? Você quer? Você quer citar Jesus hoje? Tem alguém queira? Tem mais alguém queira? Jesus te chama hoje, querido. Jesus te chama e eis que ele vem sem demorra. E ninguém sabe a hora que Jesus vem. Ninguém sabe o dia que Jesus vem. E Jesus vem pegar o povo de surpresa até a igreja. Até a igreja ele vai pegar a doutrina. Então se prepara. Eu acho melhor você se converter. Você é Jesus. Eu acho melhor você morar no céu do que ficar no inferno. Eita glória. Tem alguém queira citar Jesus hoje? Tem alguém? Tem alguém? Tudo certo. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém aí? Vem, varão. Pode vir. Ah, meu vinho. Você quer? Você quer? Amém. Jesus é fiel. Ele quer o da tua história. Senhor Deus. Pai. Deus. Mude o pão dessa história, Senhor. Deus. Eu sei que tu é Deus de bênção. Deus de maravilha. Deus de vitória. Pai. Escreve o nome dessa pessoa, Pai. No livro da vida, Pai. Deus. Hoje ela quer aceitar o Senhor, Pai. Hoje ela está querendo, Pai, pegar sua vida para o Senhor, Pai. Deus. Mude o pão dessa história, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus. Abençoa, Pai, a vida dessas jovens, Senhor. Abençoa, Pai, a vida dessa mulher, Senhor. Deus. Que eu só tenho a abençoar, Pai. Mude o pão do Pai. Deus abençoa, Deus. Abençoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Deus. Abençoa, Pai, a vida desse homem, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus amado. Amém. Querido, tudo o que eu falar, repita comigo. Senhor, meu Deus. Eu te aceito como único salvador de minha vida. Amém. Senhor, Deus. Todo poderoso. Pai, está aqui este homem. Entregando a sua vida para o Senhor. Pai. Que você me abençoa para a vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus amado. Pai. Abençoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo o que eu falar, repita comigo. Senhor, meu Deus. Eu te aceito como único salvador de minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, Deus. Senhor, Deus. Pai. Que você me abençoa para a vida deste homem. Deus. Pai. Toca, Pai. Deus. Ele hoje está entregando para a sua vida para o Senhor, Pai. Deus. Abençoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Escreve o nome dele, Pai, no livro da vida. Deus. Pai. Abençoa a vida deste homem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Escreve o seu nome, Pai, no livro da vida. Deus. Toca, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, só para você entender. Lá em Brasília, teve um momento de oito pessoas se converterem no meio de rua. Oito. Aquela fileira de gente. No meio de rua. Olha, o advogado do Lula, o advogado do Lula, que usa o chapeuzão, foi curado dentro de Brasília, no rodoviário. Se ajoelhou e ela orou, ela ficou curada. O delegado lá de Pessu, lá, foi curado. Aqui, minha filha. Está te abençoando com a gasolina. Um rito de gasolina aqui. Entendeu? Então, Deus está trabalhando. Deus está abençoando. Nós estávamos em Coburiú. Aí o carro...